O Wild Rift vai acabar, entenda a história. Este foi o primeiro vídeo que eu abri hoje. Hoje eu fui dar uma pesquisada no YouTube, na hora que eu cliquei apareceu pra mim, Protagames, esses caras mandam bem demais, acompanham esses caras, e eles mandaram esse vídeo. Como é um canal mais sério, eu acho que deve ter algum motivo, alguma coisa que eles têm. Não tenho ideia, só pensei, vamos fazer um react, vamos dar minha opinião sobre isso aqui, vamos entender juntos o que está acontecendo. Segue o canal dos caras lá, e comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Bora lá, bora lá, vamos escutar. Saudações, Invocador. Você anda ouvindo por aí que o Wild Rift vai acabar? Esse rumor realmente anda aparecendo cada vez mais em todos os lugares. Mas não vamos nos precipitar, precisamos analisar cada ponto com calma. Realmente, o Loan Mobile não está em um momento bom e diversamente... Já vou parar por aqui, eu não tinha ouvido ainda não, foi a primeira vez, Protagame. Vocês estão me falando isso, da onde vem esse rumor aí, eu quero saber. Comentem aí embaixo aí, quem sabe, da onde vem esse rumor de Wild Rift vai acabar. Pra mim, ele só está em crescimento, só em crescimento o tempo todo. Os players andam abandonando ou parando de jogar. Claro que a Prota não deixaria a comunidade perdida em meio a tudo. Então, fica até o final e vamos entender tudo com os detalhes que precisa. Partiu? Antes, só preciso do seu like nesse vídeo, sua inscrição no canal e, óbvio, a sua resposta para a pergunta do dia. Você desanimou do Wild Rift? Vou responder a pergunta do dia, lembrando, dá like e vai lá no canal da Prota, vai estar aí no comentário também, tá? Os caras são bons. Então, eu não desanimei. Eu continuo jogando, jogando bem e... Jogando bem que eu falo de tempo, né? De gameplay. Mais ou menos, mais ou menos, a gente tenta. Mas, velho, sempre que eu estou em live, eu sempre comento sobre isso também, do estilo... Velho, joga tranquilo, joga na sua gameplay, toda partida tenta melhorar a sua gameplay e vai subindo de ela, velho. Quando chega no mestre, muita gente fala, ah, o mestre agora é só esmeralda. Mentira, 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 mentira. Os caras que jogam no mestre, a maioria é bom. Agora, tem alguns ruins? Tem. Tem alguns estiltados? Tem. Você vai pegar esses caras do seu time? Vai, porque são quatro caras, né? Então, você vai pegar a cara bom do seu time e vai pegar a cara ruim. O que você faz? Você joga com os bons, os ruins. Você deixa de quieto. E aí, de vez em quando, a cada, sei lá, cinco, seis partidas, você consegue pegar uma partida que tem quatro caras legais no seu time, entendeu? E aí, de cada dez, quinze partidas, você pega cinco caras legais em cada um dos times e faz uma partida legal. Em geral, você vai só treinando o seu desenvolvimento de micro, o seu desenvolvimento de macro, o seu desenvolvimento psicológico e melhorando o seu game cada vez. Eu não desanimei, tá? Continuo jogando o tempo todo. Estou no competitivo, gosto do competitivo, amo isso. E vou até fazer um vídeo aí domingo sobre o competitivo. Depois eu falo mais sobre isso. Vamos! Ano de 2022. Com apenas um ano de existência no Brasil, o Odd Rift já se tornou muito grande. Tanto é que desde lá vimos diversos streamers de LoL migrarem para a versão mobile e até coaches ou ex-pra-players entrarem na mobilidade com tudo, como Junko e Surturio. Resumindo, o game fez sucesso sim, e foi um acerto da Riot, principalmente se levarmos em conta o gráfico e algumas coisas que ficaram até melhores do que no LoL. E só falando sobre o lançamento, ok? Agora, com o tempo, e principalmente nesse ano, todos nós sentimos que o game anda meio abandonado, não é mesmo? Passamos meses sem nenhuma novidade. Parece que acabou o gás da equipe e, por algum motivo, o Odd Rift virou um jogo em segundo plano. Não estamos tendo novidades, não estamos tendo melhorias, e os mesmos problemas antigos permanecem até hoje. Inclusive, vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Tudo já começou errado quando a Riot anunciou que lançaria um número muito menor de personagens nesse ano, e parece que ver uma nova escolha sendo feita exclusiva para o Odd Rift, ou pelo menos um lançamento simultâneo como foi o Jack Chan, vai ser cada vez mais raro. Logo, completa um ano, inclusive. Antes de entrar nas melhorias que o jogo precisa, vamos falar sobre o ponto que doeu no coração de toda a comunidade, a saída de Bain Forbes. Não sabe quem é? Calma, calma, que a gente te explica com calma. Legal, comentei isso aqui no último vídeo, sobre a saída dele, da Katarina, tá? Da equipe de Odd Rift. Tenho minha teoria, coloquei lá no vídeo também, que eles saíram, não saíram da Riot, mas saíram do Odd Rift, por causa que a equipe é toda nova no Odd Rift, tá? Eles querem uma equipe exclusiva do Odd Rift. O Bain e a Katarina já eram da Riot, quebraram o galho e entraram no Odd Rift para lançar mais rápido, tá? Não acho que pararam de fazer a atualização. De novo, eu venho dos mobiles, né? Eu jogava o Summer of War, joguei o Sudseya, joguei o Grand Chase, joguei vários, vários lançamentos mobiles que tiveram em várias e várias empresas, e a atualização nesses outros jogos, velho, era 3 em 3 meses. As atualizações da Riot, principalmente de Balance Patch, elas são muito rápidas. Quando você está no competitivo, você acha isso tão rápido que atrapalha, porque numa semana você está jogando de um jeito, treinando alguma coisa, na outra semana eles buffam outra coisa e muda totalmente os drafts, muda totalmente as estratégias, muda tudo. Então é até rápida demais para quem está no competitivo, tá? Então eu não reclamo. Ah, vai lançar menos Champions? Ok, aí isso aí eu posso reclamar, é que eu gosto de lançar menos de Champions. Mas ainda assim, se lançar dois Champions por mês, se continuar nessa pegada de lançar dois Champions por mês, agora, por exemplo, conseguindo lançar aí o Echo e o Pyke, principalmente o Pyke, velho, continua dando hype. Vai desligando o hype e volta o hype, desligando o hype e volta o hype. Então, até aí, eu não reclamo de atualização não, tá? É porque quem veio, talvez, do LoL PC ou de outros jogos, que eu não sei se eles atualizam mais rápido, talvez sinta isso. Eu, como vim dos mobiles, eu não sinto mesmo, juro pra vocês. Pra mim, tá ótimas as atualizações. E não tô passando pano. Talvez um pouquinho, mas não tô passando pano. Por causa que eu tô comparando com as empresas que eu tava. Muita gente vai falar, ah, fica passando pano pra Riot aí. Mas não é, velho. É porque eu comparo com a Game Evil, eu comparo com a equipe do Sunseye, que eu esqueci o nome deles lá também. E, velho, era triste, era triste, tá te falando. Tudo o que você tá fazendo, pois eu vou te falar como você pode ganhar mais de 600 reais. Aí a Prota tem que fazer aqui NFT games aqui. Não sei se é NFT games, não sei. Heroes of the Metaverse. Deve ser Metaverse, deve ser NFT games, com certeza. Mas... Vou pular a propaganda, viu, Prota? Desculpa. Quem quer ver a propaganda, cola lá no canal do Prota. A saída de Ben Forbes. Cada um dos pontos mais importantes para qualquer um que trabalha e transmita notícias de um jogo. O que Ben Forbes tinha de sobra. Além de líder da comunicação do game, ele sempre foi extremamente próximo da comunidade. Algo que a gente sente falta no Wild Rift e que tem bastante no LoL. Writers que tenham interação com a comunidade no Twitter e outras redes sociais. Falando em Twitter, foi nessa rede que o Ben Forbes anunciou a saída do Wild Rift depois de abril. Nessa carta, ele afirma acreditar muito no futuro do LoL Mobile, por mais que demore um tempinho. Ao longo de sua trajetória como líder de comunicação, Ben teve altos e baixos assim como o próprio Wild Rift teve. Mas dessa sua saída, com certeza devemos tirar as partes boas. Pois é difícil lembrar de outro profissional que respondesse com tanta responsabilidade e se mostrasse tão entregue ao projeto como ele. Não sabemos quem vai assumir ou como será, mas provavelmente ele fará muita falta assim. Ah, não vamos esquecer que nessa carta ele deixou até palavras para o Brasil, destacando a paixão e a identificação da comunidade com o jogo. Falando que quer até vir ao país algum dia. Enfim, é complicado e injusto criar diversas teorias sobre a saída de Ben. Nós não acreditamos que o game vai acabar nem nada disso. Vamos falar sobre isso na sequência. Mas concluindo sobre a saída desse writer tão importante, fica nítido como a comunidade está carente por um contato direto com os desenvolvedores. Não temos como saber se o novo Ben Forbes terá uma relação direta e ativa no Twitter, mas sabemos que a pressão para o seu lado não estava fácil, pois basicamente era a cobrança do mundo inteiro chegando em suas redes sociais. Falta essa figura representativa do jogo e não é de hoje. Além dele, a líder de produtos, Katarina Macedo, também anunciou a saída do Wild Rift. Ela já participou de Dev Diary, mas vale lembrar que essa saída não é necessariamente da Red, mas sim do jogo. Agora, vamos tentar entender o futuro do Wild Rift. As melhores... Velho, eu comentei isso também no meu vídeo, sabe? Por o Ben Forbes, e eu acho que ele era o único, o único, que estava disposto a botar a cara a tapa pra isso, entendeu? Mas por quê? Porque o cara tinha experiência, ele já sabia conversar com a comunidade, velho. Agora, o novato, eu acho que se ele botar a cara assim, se ele for novato, né? A Riot colocar um novato no lugar dele e ele botar a cara, esse cara não aguenta. Ele não aguenta esse site. É muita gente, é o mundo todo cobrando o cara, sabe? E a comunidade brasileira não é fácil, tá? Então, acredito que o novato não vai botar a cara. Nós realmente vamos ficar aí sem alguém que converse direto com a gente. Bora ver o que vai rolar aqui no Wild Rift pela prota. Falamos tanto em melhorias, melhorias, mas aposto que você está se perguntando, quais melhorias são essas, certo? Antes de falarmos sobre o futuro do Wild Rift, se vai acabar ou não, vamos citar rapidamente as melhorias que o jogo precisa. Todo mundo está cansado de saber, mas até que algo seja feito, precisamos levantar os problemas novamente. Já temos um vídeo inteiro falando sobre essas mudanças urgentes que a comunidade exige. O nosso vídeo foi lançado no dia 18 de janeiro, mas basicamente de tudo o que falamos lá, nada foi feito até o momento. Os servidores, por exemplo, são um dos maiores problemas. Afinal, atualizações e campeões novos a gente pode esperar. Mas como a gente vai jogar um jogo onde o server cai toda hora? Se você é um jogador ativo, provavelmente já deve ter se deparado com o problema do Wild Rift caindo do nada, e todo mundo ficando parado, ou talvez ainda pior. Apenas alguns ficam parados, enquanto o resto continua normal. Cara, eu vou defender a Wild nesse ponto. Tá, eu sou um jogador ativo, e tem vários jogadores que eu conheço que são ativos também, porque eu mexo com o Pro Player aqui, né? Jogam 7, 8 horas diárias, mais de 9, né? O tempo todo jogando. E realmente acontece, tá? Eu já me deparei com isso umas 4, 5 vezes de acontecer, de até acontecer engraçado, tipo assim, no meio do Outfight cai todo mundo, quando volta todo mundo na base de novo, ninguém entendeu nada, entendeu? Mas cai dos dois lados e tal. E aí quem volta primeiro, tem uns que deslogam, outros que não deslogam, os que voltam primeiro tem mais vantagem, você fica pistola. Mas, pô, foram... Nesses todos, em um ano e pouquinho de jogo que eu jogo, tirando aí a parte da Europa e do Japão que eu joguei, também era lagado, né? E não dá pra contar. Mas aconteceu isso, o quê? Seis vezes? Sete vezes? Pô, sete vezes eu jogo... Num dia eu jogo mais de sete partidos, entendeu? Então, não vou... Eu entendo que tem que arrumar os servidores. A Riot, na reunião, falou com a gente que isso é prioridade, tá? Eles sempre focam nisso. Mas, ao mesmo tempo, não vou falar que, pô, é uma parada que acaba destruindo o jogo, tá? Aqui em São Paulo, principalmente, que agora que eu tô jogando aqui, o Ping, não, o MS, fica muito baixinho, muito baixinho. Aqui em Campinas, fica, sei lá, 12, 13. Às vezes até... Chega até 30, né? Mas é muito raro. Na Riot, às vezes, fica 5, velho, de MS. É muito diferente jogar desse jeito. Mas, como servidor em São Paulo, eu entendo que talvez esse problema seja maior pra galera que joga mais longe de São Paulo, né? Que vai jogar lá pro Norte, Nordeste, talvez Sul, né? Eu não sei como é que é lá. Mas, eu não acho que é tão problemático que o servidor, mas eles falaram que é prioridade, né? Vamos continuar aqui. É problema da internet? Não, é problema do próprio jogo. Além disso, todo mundo está cansado com as punições ineficazes da Riot. O cara pode ser totalmente preconceituoso no chat, mas vai ganhar um bando que, uma hora? Precisamos urgentemente que aconteça uma moderação mais rigorosa e incisiva para que as experiências como um todo sejam menos frustrantes ao jogar o Law Mobile. Acreditamos que experiência seja a palavra-chave no fim do dia, pois é ela que está sendo prejudicada e fazendo com que poucos jogadores tenham vontade de continuar jogando o jogo. O mesmo vale para o cara que está trolando. Ele pode ficar se matando na selva do inimigo que basicamente nada vai acontecer com ele. Entende? Tudo isso torna o jogo péssimo. Precisamos de itens, precisamos de runa e... Cara, essa parte da punição, para mim, é ridícula, tá? Se o cara está trolando, se o... Velho, pode pegar toda a equipe nova e bota uma equipe só para punir. Então, manual. Bota manual. E aí eles pegam... É porque tem uma punição de algoritmo, né? Que é a punição de denúncia, é o algoritmo, olha lá. Só que a punição é branda demais e a galera... E o robô não entende o que é trolar. Tipo, nem os players entendem o que é trolar. Imagina o robô. Terminar 0 barra 10 em uma partida que você está tentando... Tá, você jogou mal pra caramba. Muito mal. Você não trolou a partida, mas você estava tentando jogar. Agora, terminar 0 barra 10 andando retinho e morrendo para os caras, andando retinho e morrendo para os caras, falando não vou te infaitar, não quero saber de nada, aí você está trolando, entendeu? Então, precisava de alguém para punir manual. Assistisse o replay. Se esse cara punisse, sei lá. E é o que eu falo, é exemplo. Se esse cara ficasse um mês punindo desse jeito, um mês, um mês, sem parar. Esse cara não, né? Uma equipe. Coloca isso. Sei lá, 100 pessoas aí. 100 pessoas, 100 estagiários só vai punir para contratar. O teste de contrato da Riot é assim. Vamos punir aqui. Quem punir melhor, ganha. Coloca 100 pessoas punindo desse jeito e aí, um mês. Desse mês pra frente, a galera já vai ficar com medo, velho. Começa a punir de verdade, falar por que está punindo, e etc, etc. E aí, daí pra frente, a galera, pô, não dá pra trollar. Tem uma equipe que está olhando, tem um robô que funciona. Ou apela, né? Começa a banir de verdade, entendeu? Aí, só desbane e só tem a equipe pra olhar manual quem reclamar, entendeu? Então, você bane o cara e vamos lá e deixa reclamar. Aí acaba, velho. Mas fica um mês fazendo isso pesado. Depois diminui, deixa mais brando. Vai diminuindo, diminuindo, e a comunidade vai se educando pelo medo, velho. É a vida. Eu acho que é o melhor jeito de fazer. E a Riot tem que fazer. A Riot está enrolando. Faça pelo menos as mesmas medidas que faz o PC. No PC você fica muito tempo sem jogar. Aqui é uma hora. É ridículo. Até campeões. Mas uma das melhorias mais urgentes é o sistema de punições. Falamos sobre trolls e caras tiltados, mas também existem os AFKs e até agora, o remake ainda não chegou. Quando tem um a menos, você precisa jogar até o final e ainda perde pontos porque é onde seu time quitou. E basicamente, nada vai acontecer com ele. Isso é triste de diversas maneiras diferentes, porque no LoL de PC são partidas mais longas e até acontece do cara quitar. Mas é mais difícil porque existe um nível de comprometimento maior com o negócio e preocupação em perder um elo ao ser banido. No mobile, não. O cara não liga se precisar quitar e tudo bem. O Wild Rift pode ser jogado no ônibus, no carro e em qualquer lugar. Mas não pode receber esse descaso tudo. Precisamos que alguém entre no confronto, fique até o final ou seja punido se sair no mínimo. Futuro do Wild Rift. O Wild Rift não vai acabar. Precisamos entender isso de uma vez por todas. A Riot não tem tantos jogos no mercado, mas dentre seus jogos lançados, Legends of Runeterra não foi em sucessos gigantes. Está crescendo lentamente. Assim como TFT, que não dominou ou substituiu o LoL, mas foi ganhando adeptos ao longo do tempo. O Valorant sim, fez sucesso desde seu primeiro ano, mas o próprio League of Legends demorou anos para dominar o mercado. O principal que devemos tirar disso tudo é que o game passa por um momento decisivo. Ele teve altos e baixos desde seu lançamento, mas agora passa por uma crise porque as melhorias que a comunidade pede há muito tempo ainda não tiveram nem sinais de que devem chegar em um futuro próximo. Para completar, o título deixou de receber atualizações tão impactantes como era antes. Os eventos não andam chamando muita atenção e até o lançamento de campeões estão deixando a desejar. Faz tempo que precisamos de runas novas, itens novos, mas quando temos algum anúncio sempre parece que é decepcionante. O futuro do Wild Rift realmente parece ser promissor como o próprio Ben Forbes falou. Afinal, ele é um LoL acessível para todo mundo. O crescimento dos jogos mobile como um todo é nítido e deve continuar acontecendo cada vez mais. No entanto, trazendo isso para um ditado popular, a Riot não pode deixar a peteca cair, que é o que vem acontecendo. Nos últimos tempos, quem continua jogando o Wild Rift é quem gostou muito do jogo, pois teve uma grande parcela que abandonou, cansou. Até porque ele ainda não tem a comunidade tão fiel como o LoL de PC. Ainda. Vamos esperar com calma esse novo patch 3.2 que deve chegar em maio para ver o que a empresa preparou para a gente. Em nossa opinião, está faltando deixar a comunidade mais no hype, trazer coisas que façam as pessoas quererem jogar e muito além de novidades ou apenas ficar colocando um campeão ou outro de vez em quando. Melhorar o que falta no jogo, tornar a experiência como um todo mais agradável. Se não, com o tempo, as pessoas vão deixar de jogar o Wild Rift. Não tem o que fazer. Provavelmente a própria Riot não contava que iria se deparar com tantos trolls. Tanta gente xingando no chat até no próprio celular. Mesmo sendo uma versão reduzida, traz muitos problemas da versão de desktop também. Depende da equipe para vencer. E graças a isso, é muito frustrante jogar ranqueadas e acabar perdendo apenas porque um cara do seu time não estava disposto a jogar. Sabemos que sim. Enfim, esperamos e torcemos por dias melhores. Conte sempre com a prota na sua caminhada e vamos fazer do Wild Rift um jogo cada vez maior e com uma comunidade mais unida. Por hoje é só. O Wild Rift não vai acabar, mas passa por uma fase conturbada. Boa sorte no Rift. É, legal, legal, legal. O vídeo foi bom. Eu não concordo com tudo, tá? A parte de atualização não. Eu acho que se arrumasse a parte de troll, se o jogo ficasse clean, sacou? Arrumava essa parte aí da galera que é troll pra caramba, que xinga, que não sabe jogar, que tá tiltada ou educa essa galera, né? Punindo eles de verdade. Pra mim já estaria 100%, tá? Eu adoro o jogo. Aí pode ser também o problema é esse, talvez, né? Que é o que ele comentou. Só ficou quem ama muito o jogo. Pode ser esse o meu problema. Eu gostar demais do jogo e achar que ele tá bom. Eu posso estar cego nesse lado, entendeu? Mas na minha cabeça aqui, velho, pelo que eu jogo e tal, eu passo raiva às vezes, mas é bem raro. Eu já me liguei como que eu vou jogar ranqueada, o que eu devo fazer e foco no meu desenvolvimento, tá? É difícil falar, pra esperar, né? Mas eu acho que como o competitivo vai até o final do mês de julho, talvez depois do mês de julho a gente tenha melhores coisas até o final do ano, tá? Então, lembre-se que por mais que a equipe do Red Rift é pequena comparado com os outros jogos, então, quando tiver a equipe focada só em desenvolver o jogo sem pensar no competitivo, pensando no competitivo só do outro ano com muito prazo, talvez eles foquem mais na solo Q e nos players casual. Então, é bem possível que em julho a gente tenha mais mudanças, tá? Então, fica ligado aí que pode ser que melhore. Valeu, Prota, valeu, galera, comenta aí o que vocês acharam, vou ficando por aqui, até a próxima, falou, fui!